Salmo 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e irmão jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste, Pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi meu servo. Com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então ferirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com as soites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Mas tu rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo. Profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros. Arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade. Cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breve são os meus dias. Por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos. Como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Primeira Epístola Universal de João Capítulo 1 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso e a Sua Palavra não está em nós. Primeira João, capítulo 2 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, Eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a Sua Palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra. Em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivésseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei por ventura de leviandade? Ou o que delibero o delibero segundo a carne para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenha até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Hebreus capítulo 6 Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossegamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abróleos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa a certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme e consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isaías capítulo 26 Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Humilha, humilha até ao chão e derruba até ao pó. O pé pisala os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vela-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos de teu nome. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação, Tu aumentaste a esta nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de Ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém, demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como morvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Joel capítulo 2 Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem. Já está perto. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso qual nunca houve desde o tempo antigo nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abraza. A terra diante dele é como o jardim do Éden mas atrás dele um desolado deserto. sim nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes como o ruído da chama de fogo que consome a pragana como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos como valentes correrão como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão marchará cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade correrão pelos muros subirão as casas entrarão pelas janelas como ladrão diante dele tremerá a terra abalar-se-ão os céus o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor e o senhor levantará sua voz diante do seu exército porque muitíssimo grande é o seu arraial porque poderoso é executando a sua palavra porque o dia do senhor é grande e muito temível e quem o poderá suportar ainda assim agora mesmo diz o senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum e com choro e com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o senhor vosso Deus tocai a trombeta em sião santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos congregai as crianças e os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento chorem os sacerdotes ministros do senhor entre o alpendre e o altar e digam poupa teu povo ó senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem porque diriam entre os povos onde está o seu Deus então o senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo e o senhor respondendo disse ao seu povo eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque fez grandes coisas não temas ó terra regozija-te e alegre-te porque o senhor fez grandes coisas não temais animais do campo porque os pastos do deserto reverdecerão porque o arvoredo dará o seu fruto a vide e a figueira darão a sua força e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a ceródia e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto a locusta e o pulgão e a lagarta o meu grande exército que enviei contra vós e comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo nunca mais será envergonhado e vós sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o senhor vosso Deus e que não há outro e o meu povo nunca mais será envergonhado e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra sangue e fogo e colunas de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor e há de ser que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como disse o senhor e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e virás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada peça porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não erreis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo 1 Coríntios capítulo 7 Ora quanto as coisas que me escrevestes bom seria que o homem não tocasse em mulher mas por causa da fornicação cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido o marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no o marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no a mulher não vos priveis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e a oração e depois a juntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança digo porém isto como que por permissão e não por mandamento porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo mas cada um tem de Deus o seu próprio dom um de uma maneira e outro de outra digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu mas se não podem conter-se casem-se porque é melhor casar do que arder todavia aos casados mando não eu mas o Senhor que a mulher não se aparte do marido se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher mas aos outros digo eu não o Senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela não o deixe porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido de outra sorte os vossos filhos seriam imundos mas agora são santos mas se o descrente se apartar aparte-se porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeita a servidão mas Deus chamou-nos para a paz porque de onde sabes ó mulher se salvarás teu marido ou de onde sabes ó marido se salvarás tua mulher e assim cada um ande como Deus lhe repartiu cada um como o Senhor o chamou é o que ordeno em todas as igrejas é alguém chamado estando circuncidado não se faça incircunciso é alguém chamado estando na incircuncisão não se circuncide a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é mas sim a observância dos mandamentos de Deus cada um fique na vocação em que foi chamado fosse chamado sendo servo não te dê cuidado e se ainda pode ser livre aproveita a ocasião porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo é de Cristo fostes comprados por bom preço não vos façais servos dos homens irmãos cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado ora quanto as virgens não tenho mandamento do Senhor dou porém o meu parecer como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel tenho pois por bom por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim estás ligado a tua mulher não busque separar-te estás livre de mulher não busques mulher mas se te casares não pecas e se a virgem se casar não peca todavia os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos isto porém vos digo irmãos que o tempo se abrevia o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem e os que choram como se não chorassem e os que folgam como se não folgassem e os que compram como se não possuíssem e os que usam deste mundo como se dele não abusassem porque a aparência deste mundo passa e bem quisera eu que estivesse sem cuidado o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher há diferença entre a mulher casada e a virgem a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unides ao Senhor sem distração alguma mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser não peca casem-se todavia o que está firme em seu coração não tendo necessidade mas com poder sobre a sua própria vontade se resolveu no seu coração guardar a sua virgem faz bem de sorte que o que a dá em casamento faz bem mas o que não a dá em casamento faz melhor a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no Senhor será porém mais bem-aventurada se ficar assim segundo o meu parecer e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado ó Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da Terra e quando dizia isto vendo-o eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde haviam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinha por sobrenome o justo e Matias e orando disseram tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando de sorte caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos Filipenses capítulo 4 Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa está e assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor e peço de também a ti meu verdadeiro companheiro que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijaivos sempre no Senhor outra vez digo regozijaivos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saúdam todos os santos vos saúdam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém salmo 89 as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração pois disse eu a tua benignidade será edificada para sempre tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus dizendo fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi dizendo a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração e os céus louvarão as tuas maravilhas ó Senhor a tua fidelidade também na congregação dos santos pois quem no céu pode se igualar ao Senhor quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam ó Senhor Deus dos exércitos quem é poderoso como tu Senhor com a tua fidelidade ao redor de ti tu dominas o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam tu as fazes aquietar tu quebraste a raabe como se fora ferida de morte espalhaste os teus inimigos com teu braço forte teus são os céus e tua é a terra o mundo e a sua plenitude tu os fundaste o norte e o sul tu os criaste tabor e irmão jubilam em teu nome tu tens um braço poderoso forte é a tua mão e alta está a tua destra justiça e juízo são a base do teu trono misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto bem-aventurado o povo que conhece o som alegre andará ó senhor na luz da tua face em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará pois tu és a glória da sua força e no teu favor será exaltado o nosso poder porque o senhor é a nossa defesa e o santo de israel o nosso rei então falaste em visão ao teu santo e disseste pus o socorro sobre um que é poderoso exaltei a um eleito do povo achei a davi meu servo com santo óleo o ungi com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá o inimigo não o importunará nem o filho da perversidade o afligirá e eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele e em meu nome será exaltado o seu poder porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios ele ele me chamará dizendo tu és meu pai meu Deus e a rocha da minha salvação também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra a minha benignidade lhe conservarei eu para sempre e a minha aliança lhe será firme e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então ferirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com as soites mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade nem faltarei a minha fidelidade não quebrarei a minha aliança não alterarei o que saiu dos meus lábios uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi a sua semente durará para sempre e o seu trono como sol diante de mim será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu mas tu rejeitaste e aborreceste tu te indignaste contra o teu ungido abominaste a aliança do teu servo profanaste a sua coroa lançando-a por terra derrubaste todos os seus muros arruinaste as suas fortificações todos os que passam pelo caminho o despojam é um opróbrio para os seus vizinhos exaltaste a destra dos seus adversários fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem também embotaste o fio da sua espada e não sustentaste na peleja fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono abreviaste os dias da sua mocidade cobriste o de vergonha até quando senhor acaso te esconderás para sempre arderá a tua ira como fogo lembra-te de quão breve são os meus dias porque criarias em vão todos os filhos dos homens que homem há que viva e não veja a morte livrará ele a sua alma do poder da sepultura senhor onde estão as suas antigas benignidades que juraste a davi pela tua verdade lembra-te senhor do opróbrio dos teus servos como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos com o qual senhor os teus inimigos tem difamado com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido bendito seja o senhor para sempre amém e amém primeira epístola universal de João capítulo um o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu Filho nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não pecamos fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós 1 João capítulo 2 Meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o mundo e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos aquele que diz eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade mas qualquer que guarda sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado misto conhecemos que estamos nele aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou irmãos não vos escrevo o mandamento novo mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos filhinhos escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados pais escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio jovens escrevo-vos porque vencestes o maligno eu vos escrevo filhos porque conhecestes o pai eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre filhinhos é já a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo também agora muito se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora saíram de nós mas não eram de nós porque se fossem de nós ficariam conosco mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas não vos escrevi porque não soubesseis a verdade mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho qualquer que nega o filho também não tem o pai mas aquele que confessa o filho tem também o pai portanto o que desde o princípio ouvisteis permaneça em vós se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis também permanecereis no filho e no pai e esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna estas 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 coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam e a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou assim nele permanecereis e agora filhinhos permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda se sabeis que ele é justo sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele segunda epístola do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 1 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a caia graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação ou se somos consolados para vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos e a nossa esperança acerca de vós é firme sabendo que como sois participantes das aflições assim os sereis também da consolação porque não queremos irmãos que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia pois que fomos sobre a maneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mas em Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda ajudando-nos também vós com orações por nós para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria carnal mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis e espero que também até ao fim as reconhecereis como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa glória como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivésseis uma segunda graça e por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia e deliberando isto usei por ventura de leviandade ou o que delibero o delibero segundo a carne para que haja em mim sim sim e não não antes como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não foi sim e não porque o Filho de Deus Jesus Cristo que entre vós foi pregado por nós isto é por mim Silvano e Timóteo não foi sim e não mas nele houve sim porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma que para vos poupar não tem até agora ido a Corinto não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores de vosso gozo porque pela fé estáis em pé Hebreus capítulo 6 por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo prossigamos até a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno e isto faremos se Deus o permitir porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus mas a que produz espinhos e abróleos é reprovada e perto está da maldição o seu fim é ser queimada mas de vós ó amados esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação ainda que assim falamos porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o fim para que vos não façais negligentes mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas porque quando Deus fez a promessa a Abraão como não tinha outro maior por quem jurasse jurou por si mesmo dizendo certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei e assim esperando com paciência alcançou a promessa porque os homens certamente juram por alguém superior a eles e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda por isso querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa se interpôs com o juramento para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta tenhamos a firme e consolação nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu onde Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Isaías capítulo 26 naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá temos uma cidade forte a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna porque ele abate os que habitam no alto na cidade elevada humilha humilha até o chão e derruba até o pó o pé pisala os pés dos aflitos e os passos dos pobres o caminho do justo é todo plano tu retamente pesas o andar do justo também no caminho dos teus juízos Senhor te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma com minha alma te desejei de noite e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te porque havendo os teus juízos na terra os moradores do mundo aprendem justiça ainda que se mostre favor ao ímpio nem por isso aprende a justiça até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor Senhor a tua mão está exaltada mas nem por isso a vem vela-ão porém e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo e o fogo consumirá os teus adversários Senhor tu nos darás a paz porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras ó Senhor Deus nosso já outros senhores têm tido domínio sobre nós porém por ti só nos lembramos de teu nome morrendo eles não tornarão a viver falecendo não ressuscitarão por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória tu Senhor aumentaste a esta nação tu aumentaste a esta nação fizeste-te glorioso alargaste todos os confins da terra ó Senhor na angústia te buscaram vindo sobre eles a tua correção derramaram a sua oração secreta como uma mulher grávida quando está próxima a sua hora tem dores de parto e dá gritos nas suas dores assim fomos nós diante de ti ó Senhor bem concebemos nós e tivemos dores de parto porém demos a luz o vento livramento não trouxemos a terra nem caíram os moradores do mundo os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho será como orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos vai pois povo meu entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti esconde-te só por um momento até que passe a ira porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos Joel capítulo 2 tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte tremam todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem já está perto dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e densas trevas como a alva espalhada sobre os montes povo grande e poderoso qual nunca houve desde o tempo antigo nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama a brasa a terra diante dele é como o jardim do Éden mas atrás dele um desolado deserto sim nada lhe escapará a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes como o ruído da chama de fogo que consome a pragana como um povo poderoso posto em ordem para o combate diante dele temerão os povos todos os rostos se tornarão enegrecidos como valentes correrão como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira ninguém apertará seu irmão marchará cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos irão pela cidade correrão pelos muros subirão as casas entrarão pelas janelas como ladrão diante dele tremerá a terra abalar-se-ão os céus o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor e o senhor levantará sua voz diante do seu exército porque muitíssimo grande é o seu arraial porque poderoso é executando a sua palavra porque o dia do senhor é grande e muito temível e quem o poderá suportar ainda assim agora mesmo diz o senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum e com choro e com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o senhor vosso Deus tocai a trombeta em sião santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos congregai as crianças e os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento chorem os sacerdotes ministros do senhor entre o alpendre e o altar e digam poupa teu povo ó senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem porque diriam entre os povos onde está o seu Deus então o senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu se do seu povo e o senhor respondendo disse ao seu povo eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque fez grandes coisas não temas ó terra regozija-te e alegre-te porque o senhor fez grandes coisas não temais animais do campo porque os pastos do deserto reverdecerão porque o arvoredo dará o seu fruto a vida e a figueira darão a sua força e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a seródia e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto a locusta e o pulgão e a lagarta o meu grande exército que enviei contra vós e comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo nunca mais será envergonhado e vós sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o senhor vosso Deus e que não há outro e o meu povo nunca mais será envergonhado e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra sangue e fogo e colunas de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor e há de ser que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como disse o senhor e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada peça-a porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não erreis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano no seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo 1 Coríntios capítulo 7 Ora quanto as coisas que me escrevestes bom seria que o homem não tocasse em mulher mas por causa da fornicação cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido o marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no o marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no a mulher não vos priveis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e a oração e depois a juntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança digo porém isto como que por permissão e não por mandamento porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo mas cada um tem de Deus o seu próprio dom um de uma maneira e outro de outra digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu mas se não podem conter-se casem-se porque é melhor casar do que arder todavia aos casados mando não eu mas o Senhor que a mulher não se aparte do marido se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher mas aos outros digo eu não o Senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela não o deixe porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido de outra sorte os vossos filhos seriam imundos mas agora são santos mas se o descrente se apartar aparte-se porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeita a servidão mas Deus chamou-nos para a paz porque de onde sabes ó mulher se salvarás teu marido ou de onde sabes ó marido se salvarás tua mulher e assim cada um ande como Deus lhe repartiu cada um como o Senhor o chamou é o que ordeno em todas as igrejas é alguém chamado estando circuncidado não se faça incircunciso é alguém chamado estando na incircuncisão não se circuncide a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é mas sim a observância dos mandamentos de Deus cada um fique na vocação em que foi chamado foste chamado sendo servo não te dê cuidado e se ainda pode ser livre aproveita a ocasião porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo é de Cristo fostes comprados por bom preço não vos façais servos dos homens irmãos cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado ora quanto as virgens não tenho mandamento do Senhor dou porém o meu parecer como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel tenho pois por bom por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim estás ligado a mulher não busque separar-te estás livre de mulher não busques mulher mas se te casares não pecas e se a virgem se casar não peca todavia os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos isto porém vos digo irmãos que o tempo se abrevia o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem e os que choram como se não chorassem e os que folgam como se não folgassem e os que compram como se não possuíssem e os que usam deste mundo como se dele não abusassem porque a aparência deste mundo passa e bem quisera eu que estivesse sem cuidado o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher há diferença entre a mulher casada e a virgem a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unides ao Senhor sem distração alguma mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser não peca casem-se todavia o que está firme em seu coração não tendo necessidade mas com poder sobre a sua própria vontade se resolveu no seu coração guardar a sua virgem faz bem de sorte que o que a dá em casamento faz bem mas o que não a dá em casamento faz melhor a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no Senhor será porém mais bem-aventurada se ficar assim segundo o meu parecer e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado ó Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra e quando dizia isto vendo-o eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde haviam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinha por sobrenome o Justo e Matias e orando disseram Tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando de sorte caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos Filipenses capítulo 4 Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no Livro da Vida regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tínhais lembrado mas não tínhais tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus Ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre Amém Saudai a todos os santos em Cristo Jesus Os irmãos que estão comigo vos saúdam Todos os santos vos saúdam mas principalmente os que são da casa de César A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos Amém Salmo 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração Pois disse eu a tua benignidade será edificada para sempre Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus dizendo fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi dizendo a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração e os céus louvarão as tuas maravilhas ó Senhor a tua fidelidade também na congregação dos santos Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam Ó Senhor Deus dos exércitos Quem é poderoso como tu Senhor com a tua fidelidade ao redor de ti Tu dominas o ímpeto do mar Quando as suas ondas se levantam tu as fazes aquietar Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte Espalhaste os teus inimigos com teu braço forte Teus são os céus e tua é a terra o mundo e a sua plenitude tu os fundaste o norte e o sul tu os criaste Tabor e Hermon jubilam em teu nome Tu Tu tens um braço poderoso forte é a tua mão e alta está a tua destra Justiça e juízo são a base do teu trono misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto bem-aventurado bem-aventurado o povo que conhece o som alegre andará ó Senhor na luz da tua face em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará pois tu és a glória da sua força e no teu favor será exaltado o nosso poder porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso rei então falaste em visão ao teu santo e disseste pus o socorro sobre um que é poderoso exaltei a um eleito do povo achei a Davi meu servo com santo óleo o ungi com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá o inimigo não o importunará nem o filho da perversidade o afligirá e eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele e em meu nome será exaltado o seu poder porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios ele me chamará dizendo tu és meu pai meu Deus e a rocha da minha salvação também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra a minha benignidade lhe conservarei eu para sempre e a minha aliança lhe será firme e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então ferirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade nem faltarei a minha fidelidade não quebrarei a minha aliança não alterarei o que saiu dos meus lábios uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi a sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu mas tu rejeitaste e aborreceste tu te indignaste contra o teu ungido abominaste a aliança do teu servo profanaste a sua coroa lançando-a por terra derrubaste todos os seus muros arruinaste as suas fortificações todos os que passam pelo caminho o despojam é um opróbrio para os seus vizinhos exaltaste a destra dos seus adversários fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem também embotaste o fio da sua espada e não sustentaste na peleja fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono abreviaste os dias da sua mocidade cobriste-o de vergonha até quando senhor acaso te esconderás para sempre arderá a tua ira como fogo lembra-te de quão breve são os meus dias porque criarias em vão todos os filhos dos homens que que homem há que viva e não veja a morte livrará ele a sua alma do poder da sepultura senhor onde estão as suas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade lembra-te senhor do opróbrio dos teus servos como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos com o qual senhor os teus inimigos têm difamado com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido bendito seja o senhor para sempre amém e amém primeira epístola universal de joão capítulo 1 o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o pai e nos foi manifestada o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado enganamos nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não pecamos fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós 1 João capítulo 2 meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o mundo e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos aquele que diz eu o conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade mas qualquer que guarda sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos nele aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou irmãos não vos escrevo o mandamento novo mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos filhinhos escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados pais escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio jovens escrevo-vos porque vencestes o maligno eu vos escrevo filhos porque conhecestes o pai eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre filhinhos é já a última hora e como ouvistes que vem o anticristo também agora muito se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora saíram de nós mas não eram de nós porque se fossem de nós ficariam conosco mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas não vos escrevi porque não soubesseis a verdade mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho qualquer que nega o filho também não tem o pai mas aquele que confessa o filho tem também o pai portanto o que desde o princípio ouvisteis permaneça em vós se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis também permanecereis no filho e no pai e esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam e a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou assim nele permanecereis e agora filhinhos permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda se sabeis que ele é justo sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele segunda epístola do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 1 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a caia graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação ou se somos consolados para vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos e a nossa esperança acerca de vós é firme sabendo que como sois participantes das aflições assim o sereis também da consolação porque não queremos irmãos que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia pois que fomos sobre a maneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mas em Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda ajudando-nos também vós com orações por nós para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria carnal mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis e espero que também até ao fim as reconhecereis como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa glória como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça e por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia e deliberando isto usei por ventura de leviandade ou o que delibero o delibero segundo a carne para que haja em mim sim sim e não não antes como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não foi sim e não porque o filho de Deus Jesus Cristo que entre vós foi pregado por nós isto é por mim Silvano e Timóteo não foi sim e não mas nele houve sim porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém para glória de Deus por nós mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou e deu o penhor do espírito em nossos corações invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma que para vos poupar não tem até agora ido a Corinto não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores de vosso gozo porque pela fé estáis em pé Hebreus capítulo 6 por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo prossigamos até a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno e isto faremos se Deus o permitir porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento pois assim quanto a eles de novo crucificam o filho de Deus e o expõem ao vitupério porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus mas a que produz espinhos e abróleos é reprovada e perto está da maldição o seu fim é ser queimada mas de vós ó amados esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação ainda que assim falamos porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa a certeza da esperança até o fim para que vos não façais negligentes mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas porque quando Deus fez a promessa a Abraão como não tinha outro maior por quem jurasse jurou por si mesmo dizendo certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei e assim esperando com paciência alcançou a promessa porque os homens certamente juram por alguém superior a eles e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda por isso querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa se interpôs com o juramento para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta tenhamos a firme consolação nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu onde Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Isaías capítulo 26 naquele dia acentuará este cântico na terra de Judá temos uma cidade forte a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna porque ele abate os que habitam no alto na cidade elevada humilha humilha até o chão e derruba até o pó o pé pisala os pés dos aflitos e os passos dos pobres o caminho do justo é todo plano tu retamente pesas o andar do justo também no caminho dos teus juízos Senhor te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma com minha alma te desejei de noite e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te porque havendo os teus juízos na terra os moradores do mundo aprendem justiça ainda que se mostre favor ao ímpio nem por isso aprende a justiça até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor Senhor a tua mão está exaltada mas nem por isso a vem velaão porém e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo e o fogo consumirá os teus adversários Senhor tu nos darás a paz porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras ó Senhor Deus nosso já outros senhores têm tido domínio sobre nós porém por ti só nos lembramos de teu nome morrendo eles não tornarão a viver falecendo não ressuscitarão por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória tu Senhor aumentaste a esta nação tu aumentaste a esta nação fizeste-te glorioso alargaste todos os confins da terra ó Senhor na angústia te buscaram vindo sobre eles a tua correção derramaram a sua oração secreta como uma mulher grávida quando está próxima a sua hora tem dores de parto e dá gritos nas suas dores assim fomos nós diante de ti ó Senhor bem concebemos nós e tivemos dores de parto porém demos à luz o vento livramento não trouxemos a terra nem caíram os moradores do mundo os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho será como orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos vai pois povo meu entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti esconde-te só por um momento até que passe a ira porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos Joel capítulo 2 tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte tremam todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem já está perto dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e densas trevas como a alva espalhada sobre os montes povo grande e poderoso qual nunca houve desde o tempo antigo nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama brasa a terra diante dele é como jardim do éden mas atrás dele um desolado deserto sim nada lhe escapará a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm como estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes como ruído da chama de fogo que consome a pragana como um povo poderoso posto em ordem para o combate diante 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 temerão os povos todos os rostos se tornarão enegrecidos como valentes correrão como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira ninguém apertará seu irmão marchará cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos irão pela cidade correrão pelos muros subirão as casas entrarão pelas janelas como ladrão diante dele tremerá a terra abalar seão os céus o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor e o senhor levantará sua voz diante do seu exército porque muitíssimo grande é o seu arraial porque poderoso é executando a sua palavra porque o dia do senhor é grande e muito temível e quem o poderá suportar ainda assim agora mesmo diz o senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum e com choro e com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o senhor vosso Deus tocai a trombeta em sião santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos congregai as crianças e os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento chorem os sacerdotes ministros do senhor entre o alpendre e o altar e digam poupa teu povo ó senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem porque diriam entre os povos onde está o seu Deus então o senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu se do seu povo e o senhor respondendo disse ao seu povo eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo ei em uma terra seca e deserta a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque fez grandes coisas não temas ó terra regozija-te e alegre-te porque o senhor fez grandes coisas não temais animais do campo porque os pastos do deserto reverdecerão porque o arvoredo dará o seu fruto a vida e a figueira darão a sua força e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a seródia e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite e restituir-vos ei os anos que comeu o gafanhoto a locusta e o pulgão e a lagarta o meu grande exército que enviei contra vós e comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo nunca mais será envergonhado e vós sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o senhor vosso Deus e que não há outro e o meu povo nunca mais será envergonhado e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra sangue e fogo e colunas de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor e há de ser que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como disse o senhor e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação epístola universal de tiago capítulo 1 tiago servo de deus e do senhor jesus cristo as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a deus que a todos os dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada peça-a porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de deus sou tentado porque deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não errei não errei meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem-aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano seu coração a religião a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo 1 Coríntios capítulo 7 ora quanto as coisas que me escrevestes bom seria que o homem não tocasse em mulher mas por causa da fornicação cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido o marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no o marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no a mulher não vos priveis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e a oração e depois a juntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança digo porém isto como que por permissão e não por mandamento porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo mas cada um tem de Deus o seu próprio dom um de uma maneira e outro de outra digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu mas se não podem conter-se casem-se porque é melhor casar do que arder todavia aos casados mando não eu mas o Senhor que a mulher não se aparte do marido se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher mas aos outros digo eu não o Senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela não o deixe porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido de outra sorte os vossos filhos seriam imundos mas agora são santos mas se o descrente se apartar aparte-se porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeita a servidão mas Deus chamou-nos para a paz porque de onde sabes ó mulher se salvarás teu marido ou de onde sabes ó marido se salvarás tua mulher e assim cada um ande como Deus lhe repartiu cada um como o Senhor o chamou é o que ordeno em todas as igrejas é alguém chamado estando circuncidado não se faça incircunciso é alguém chamado estando na incircuncisão não se circuncide a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é mas sim a observância dos mandamentos de Deus cada um fique na vocação em que foi chamado fosse chamado sendo servo não te dê cuidado e se ainda pode ser livre aproveita a ocasião porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo é de Cristo fostes comprados por bom preço não vos façais servos dos homens irmãos cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado ora quanto as virgens não tenho mandamento do Senhor dou porém o meu parecer como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel tenho pois por bom por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim estás ligado a mulher não busque separar-te estás livre de mulher não busques mulher mas se te casares não pecas e se a virgem se casar não peca todavia os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos isto porém vos digo irmãos que o tempo se abrevia o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem e os que choram como se não chorassem e os que folgam como se não folgassem e os que compram como se não possuíssem e os que usam deste mundo como se dele não abusassem porque a aparência deste mundo passa e bem quisera eu que estivesse sem cuidado o solteiro cuida das coisas do senhor em como há de agradar ao senhor mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher há diferença entre a mulher casada e a virgem a solteira cuida das coisas do senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unides ao senhor sem distração alguma mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser não peca casem-se todavia o que está firme em seu coração não tendo necessidade mas com poder sobre a sua própria vontade se resolveu no seu coração guardar a sua virgem faz bem de sorte que o que a dá em casamento faz bem mas o que não a dá em casamento faz melhor a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no senhor será porém mais bem-aventurada se ficar assim segundo o meu parecer e também eu cuido que tem o espírito de Deus Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado ó Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra e quando dizia isto vendo-o eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde haviam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinha por sobrenome o Justo e Matias e orando disseram tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando de sorte caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos Filipenses capítulo 4 Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa está e assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saúdam todos os santos vos saúdam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém Deus amém 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 Legenda Adriana Zanotto